Olá, meus delicinhas da internet! Meu nome é Marilyn Dini e eu já vou falar de algumas coisas nojentas que acontecem quando você beija de língua. Ficou curioso para saber como vai ser esse vídeo? Então bora comigo que eu vou mostrar! E eu vou deixar aqui embaixo, nos comentários, dois links, sendo que um deles aí é para o azulzinho rosa, que é como se fosse um Viagra, mas para as mulheres aí, para aumentar a sua bebida. E o outro que é o Potenciagra, que vai potencializar aí o seu momento íntimo, você vai ter mais prazer, você vai demorar mais tempo aí para ejacular. E o melhor desse produto é aquele natural, tem por exemplo, catuaba e outros ingredientes aí naturais que vão potencializar aí a sua ejaculação. Beijo de língua é muito bom, é bom demais e o beijo, ele traz aí uma intimidade super importante para o relacionamento e acaba fomentando coisas bacanas, né? Só que existem algumas coisas que acontecem no beijo de língua que as pessoas acham um pouco nojentinho e é sobre isso que eu vou falar aqui. A primeira coisa, inclusive, é essa mistura aí das bactérias, né? Porque você está ali beijando outra boca cheia de bactérias. Mas a vida é assim, gente, o nosso corpo, ele é a casa de muitas bactérias. Então você não tem que ficar pensando muito nisso, porque se você pensar, de fato é nojentinho, mas pensa na parte gostosa, na parte boa do beijo, que vai trazer mais intimidade e mais conexão. Bactérias, elas fazem parte de tudo isso, mas você não deve ficar neurótico e nem encarnado com isso. A próxima coisa nojentinha do beijo é que você pode pegar um parceiro aí que absolutamente não sabe o que está fazendo com a língua. E isso é nojento. Pessoas que às vezes ficam rodopiando a língua na tua boca e que ficam babando sem parar, igual uma criança babona. Enfim, não saber o que faz com a língua torna o processo nojento, sabe? Ou fazer coisas muito estranhas. Tem gente que simplesmente, em vez de beijar, ficar querendo lomber. Porque existe de tudo nesse mundão aí. Minha mãe está até rindo. Mas é verdade. O que faz às vezes o beijo ser nojento é a pessoa não saber aí o que faz com a língua. Você tem que encontrar um parceiro que manje. Manje dos paranauê que saiba meninamente aí como beijar. Claro, gente, é o primeiro beijo, né? Tá naquela fase de descoberta, a pessoa vai ficar meio confusa mesmo. Não vai saber. Mas às vezes você pega um marmanjão ou uma marmanjona. De 30 e lá vai cacetada que não sabe beijar. Aí não tem como justificar, né? Outra coisa nojenta que pode acontecer no beijo de língua é você estar beijando e acabar beijando um cabelo. Isso é muito nojento. Tem que tomar cuidado, né? Na hora de beijar, afastar o cabelinho, né? Quando fica aquela coisa. Mas pode acontecer porque na hora a emoção é muito grande e as pessoas ficam muito descabeladas. E aí pode acontecer de você sem querer beijar o cabelinho. Isso pode ser muito nojento. Outra coisa que pode ser extremamente nojenta é você estar beijando a pessoa e sentir um pedaço de comida. Ai, que nojento. Gente, antes de beijar, faça uma boa higiene bucal, né? Mas vamos supor que você vai num restaurante com boy, os dois comem e tal. Depois vai rolar um beijinho. Você pode ir ao banheiro fazer um buchachinho, sabe? Tirar o excesso de comida e depois chupar um chicletinho, sabe? Pra não ficar aquela coisa... Aqueles pedaços de frango, de carne. Ai, que nojento. Não é, mamis? Ai, eu tava me brulhando até no estômago. A mamãe falou que tem um brulho no estômago dela e o meu também. É só fazer o que eu tô falando, tá? Pra todo mundo passar de ano, pelo amor de Deus. Vai no banheiro, faça um buchachinho. Tem uns restaurantes que até tem um asséptico, tem um fiso dental, né? Toda aquela... Principalmente rodízio, vai no rodízio. Come pra cacete. Come, minha filha, come. Mas cuida da boquinha depois. Cuida. Ai, cuida da boquinha. Cuida. Outra coisa que pode ser muito nojentinha é a questão da saliva, né? Fica uma saliva de um, saliva do outro. Tente não salivar muito, né? E é importante também... A saliva, na real, é uma coisa boa, né? É importante você se hidratar, tomar bastante água. Mas tente não babar, gente. Babar, sabe? Tente não fazer isso. Tente não ser um babão, por favor. Nem uma babona, porque isso é muito nojento. A saliva tem que estar no ponto certo. Porque beijar também é uma boca muito seca, não rola. Por isso você tem que beber água. Aliás, água não só, né? Pra quando for beijar água. É bom você se hidratar sempre. Aí no mínimo dois litros de água por dia. Porque isso vai ajudar também no beijo. Vai ser um beijo molhadinho, mas molhadinho na medida certa. O beijo não pode também ser super... A saliva daquela barra pra cá. Ai, gente. É difícil. É difícil fazer esse vídeo. Porque você fica imaginando e dá nojinho mesmo. O próximo acontece principalmente em pessoas que dormem juntos, né? Pessoas casadas. Que é aquele bafinho matinal. O bafinho matinal é algo que vai ter mesmo. Quando a gente dorme e a gente fica de boquinha fechada, né? Você acaba acordando com bafo. Gente, é normal. Todo mundo tem o bafo matinal. Só que você não precisa ficar trocando o bafinho matinal com o seu parceiro. Você pode acordar, dar aquela escovadinha nos dentes. É que tem gente que não se importa. Na real, isso é muito relativo. Tem casal que não se importa com bafo matinal. Se você não se importa, tudo tranquilo. Tudo ok. Mas se você se sente incomodado ou incomodada, você pode acordar, dar aquela escovadinha nos dentes e ó... Já ir para o bem bom com o seu boy. Ou com a sua mina. Mas tome esse cuidado aí, né? De não ficar com bafo. E tem gente que não só fica com bafo matinal, mas fica com bafo o dia inteiro. Aí não tem justificativa, né? Pelo amor de Deus. Vai escovai esses dentes. E o último, mas não menos importante, os homens eles gostam de enfiar aí a língua na boca da mulherada, porque inconscientemente eles estão querendo transferir testosterona para a mulherada, porque isso aumenta aí toda a tensão sexual. Isso de acordo com os cientistas. Parece nojentinho, mas na realidade aí é a biologia, mesmo que de uma forma inconsciente, ajudando os homens aí a dar aquela seduzida na mulherada, através do beijo, tá? E você de casa? O que você acha de tudo isso que eu falei? Achou também nojento? Não achou? Concorda, discorda? Me deixa aqui nos comentários, porque eu quero saber. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de deixar um gostei pra mim aqui embaixo, isso é muito importante. Para o crescimento do meu canal aqui no YouTube, e tem aquele botão que eu sempre falo por aqui, em inscrever-se. Apenas no clique você já está inscrito, me siga nas redes sociais, vou ficar feliz de ter você comigo. Um beijão, mais um beijão bem grande nesse seu coração gigante. Fiquem na paz e até a próxima. Tchau! Tchau!